Olá, tudo bem? No nosso caminho de um filme que estreou em 2022 é o filme Chorona. Um filme tem terror, drama. Alma e seus filhos são assassinados no conflito armado da Guatemala. Mas, 30 anos depois, quando o general supervisou o genocídio, é absorvido, o espírito de Alma retorna para atormentá-lo. Chorona, um filme de terror, que estreou em 2022, terror com drama. E você gostou dessa notícia? Se inscreva no canal para ter mais notícias de filmes séries. Que é um canal de filmes séries. Se inscreva no canal para ter mais notícias. Tchau!